Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito e sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Eunice Rodrigues e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma receita típica de Angola, tradicional de Angola. Hoje vamos fazer fungo de bumbum, mas antes de irmos ao vídeo de hoje, quero muito te convidar. Se ainda não é inscrito, subscreve o canal, deixa ali o seu gostei, compartilha com seus amigos e familiares. Tudo isso é extremamente importante para o desenvolvimento deste canal, tá bom? Então eu conto com você, compartilha, comenta, deixa ali o seu gosto. Então sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bem pessoal, começo por levar o tacholona já com água, tá bom? Vamos agora aguardar até que ela comece a ferver, tá bom? Depois aí, vamos ver o passo a seguir. Fica comigo. Bem pessoal, também queria dizer, antes de começar a fazer o fungo, primeiramente certifique-se que a fuba está peneirada, ou então peneire, tá bom? Tanto fuba de milho, ou então de bumbum. Eu aqui já peneirei a minha fuba e ela está bastante branquinha e sequinha, do jeito que eu gosto. Bem pessoal, a fuba peneirada aqui, a água começou a ferver ok, é o momento ideal para então começarmos a adicionar a fuba, tá bom? Para quem nunca fez o fungo de bumbum antes, eu recomendo que vai colocando faseadamente, nesse caso a fuba, tá bom? Como eu mostrei aqui, coloca pelo menos aí, primeiro duas mãos a três, vai mexendo bem, depois vai adicionando aos poucos o restante da fuba, tá bom? Então é isso, não tem servido nenhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem meus amores, este é o resultado final, espero muito que tenham gostado, tá bom? E se ainda não é inscrito, subscreva o canal, deixa bem se gostei, compartilha os teus amigos e familiares, é uma receita bastante simples, fácil de fazer, sem segredo nenhum, tá bom? Espero muito ter ajudado, um big beijo, nos encontramos aqui no próximo vídeo.